Seja vai, passa a visão, passa a visão Passa a visão, passa a visão Tá ligado, valeu, tá doido Eu sabia que ia virar e sair do chão Pilota a nave, minha família, meus irmãos Enquanto eu tava lá embaixo, ninguém dava nada não Hoje eu tô em cima, feita a bambi pros meus irmãos Tô vestindo pra dar baby, eu vi nele e vem ficar crazy Tu ouve o som, fica crazy, mandando pra dar pra baby Mas se tu pega a visão, tudo foi do meu dom Quero só viver minha vida, contando uma lote com essas grupi Seja vai, passa a visão Eu sabia que ia virar e sair do chão Pilota a nave, minha família, meus irmãos Enquanto eu tava lá embaixo, ninguém dava nada não Hoje eu tô em cima, feita a bambi pros meus irmãos Tô vestindo pra dar baby, eu vi nele e vem ficar crazy Tu ouve o som, fica crazy, mandando pra dar pra baby Oh 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 Me chamam de terrorista